O pedido de uma ex-aluna nossa, o Sr. Vitória Preti, que pediu para falar rapidamente sobre o sistema carcerário brasileiro. Sistema carcerário brasileiro. Vamos tentar falar de uma forma bem concisa. O Brasil, para quem não sabe, é um dos quatro países do mundo que tem a maior população carcerária. Nós temos mais ou menos, em números redondos, 600 mil preços. Isso é um número, só para você ter noção, cheio da próxima população de uma cidade como Ribeirão Preto. Imagine você cercando Ribeirão Preto com um estante de gente. Então, para alguns, a prisão é a solução, para outros, não tanto. Quais são os problemas do sistema carcerário brasileiro? A primeira coisa que o homem perguntou em uma redação. Primeiro, prisões superlotadas. Muitas vezes, pessoas falam, ah, preso vive bem. Não. Não, não é vive bem. Eu considero vocês a olharem o sistema carcerário, ou o sistema prisional americano, ou mesmo europeu. Na realidade, quando você prende alguém, aqui não é questão de direitos humanos ou não, não vamos usar a nossa opinião, apenas colocando isso. Você quer recuperá-lo para a sociedade. Essa não é a punição apenas. A prisão não é punitiva. Ela também serve para a recuperação. Então, sistemas, às vezes, superlotados. Segundo problema, problema estrutural mesmo. Prédios antigos. Eu não sei se alguém aqui já teve condição de entrar dentro de uma cadeia pública, ou de um sistema penitenciário. A maior parte do Brasil são bem defasados. Quem mora em São Paulo deve conhecer o famoso complexo do Carandiru, que inclusive foi tema de filme do Dr. Drauzio Varela. Um livro do Dr. Drauzio, um excelente livro, inclusive, Carandiru e agora os carcereiros. Um livro muito bom. O Carandiru, para quem não sabe, foi a maior prisão da América Latina. Eram mais ou menos 7 mil detentos. Tinha todos os pavilhões lá, inclusive, todo mundo ficou famoso, o Pavilhão 9. E, na realidade, aqui colocando, o Pavilhão 9 não era o pavilhão que tinha os presos mais perigosos. Na realidade, o pavilhão que tinha os presos mais perigosos, se não me falha a memória, era o Pavilhão 7, que eram os presos já antigos, que sabiam como é que funcionavam as leis da cadeia. Então, o próprio Carandiru, ele juntava dentro ali daquelas estruturas antigas, uma quantidade de presos muito grande. Era a população de uma cidade. Aí, depois, o que acontece? Aconteceu aquela famosa rebelião, aquela famosa massacre do Carandiru com 111 presos, que foi até antes das eleições, até os Racionais têm uma música sobre ela, sobre Estou Mais Um Dia, Estou Olhar, Sobre Nário do Vigia. Então, escuta essas músicas Racionais, que é uma declaração ali, que aconteceu naquela data, na época do governo, se não me falha a memória, posso estar enganado, o Fleury. E aí, o Carandiru foi fechado, foi fechado e tal. Hoje você tem lá a Penitenciária do Estado, a Penitenciária Feminina e o antigo Centro de Observação Criminológica naquela região. O Fleury lá ativado, hoje é um parque naquela região. Então, presídios mal estruturados. Controle dos presídios, geralmente, por facções criminosas. Não é de segredo de ninguém que grande parcela dos crimes hoje no Brasil são controlados dentro de prisões. Seja aqui em São Paulo, aqui no Oeste Paulista, as prisões lá dos presidentes, Venceslau, Bernardes, que tem a cúpula do Primeiro Comando da Capital, que é a organização criminosa mais bem estruturada do Brasil. até, você tem no Rio de Janeiro os complexos de Bangu e outros, comandados pelo Comando Vermelho, disputando com o Terceiro Comando Puro e com nada a disputa de presídios. Então, as facções, pouco tempo atrás tivemos conflitos na região Norte e Nordeste por territórios. Você sabe que o PCC, Primeiro Comando da Capital, ele quer aquelas áreas, porque para controlar tráfico de drogas e de armas. O Nordeste, para o PCC hoje, por exemplo, para quem não sabe, é uma região estratégica pela proximidade dos Estados Unidos e Europa e contrabandos que ali se fazem. Então, o controle das facções nas prisões, funcionários às vezes mal preparados, e alguns, veja bem, dentro de corrupção e outros com medo, porque quem trabalha em cadeia sabe e quem tem família sabe que muitas vezes sofre ameaças internas e que não há proteção, infelizmente, para a família daqueles que ali estão junto com os presos. Então, o sistema carcerário brasileiro tem também a junção de presos com penas totalmente diferentes. Se não me falha a memória, foi Mário Covas, agora Alckmin, não sei, que fizeram aqui em São Paulo alguns presídios para determinados tipos de crimes. Por exemplo, o indivíduo que é estuprador, todo mundo sabe, não pode cair de forma alguma num presídio comum. Então, existem presídios em São Paulo separados pela gravidade da pena, que também é um tipo de solução. Bom, e que solução nós poderíamos dar a isso? Bom, primeiro, a solução que você deveria dar a isso seria, alguns dizem, por exemplo, começar a rever o Código Penal. Muitos indivíduos que estão presos por crimes leves, contravenções ou crimes leves, poderiam estar nas ruas, fazendo o quê? As penas alternativas. Seria uma solução. Segundo, o cumprimento, fazer-se o cumprimento da lei, como alguns dizem, pegar e ser duro e fazer igual programas, igual foram feitos nos Estados Unidos, como por exemplo, o Rodolfo Giuliani fez o Tolerância Zero. Uma vez aqui na revista, acho que foi a Veja, não me lembro, Carta Capital, não me lembro que qual foi a revista, que o idealizador desse plano Tolerância Zero, o prefeito Rodolfo Giuliani, ele ficou e falou assim, no Brasil talvez não desse certo, porque é uma complexidade muito grande de situações. Terceiro, muitos dizem que a morosidade da justiça, a demora da justiça em algumas situações, acaba causando superlotação nos presídios. Então, uma justiça mais rápida, mais dinâmica, que pudesse realmente já tirar aqueles que estão em excesso e colocá-los nas ruas e também tirar aqueles que estão nas ruas e colocá-los nas prisões. Uns dizem em construção de mais presídios, outros dizem, isso é muito importante, investimentos a longo prazo em quem? Educação em escola, que é o que foi feito nos países de primeiro mundo, investimentos pesados em educação. É lógico que isso aqui não é uma aula, são apenas dicas, fica para vocês em redação. Claro que faltou muita coisa, isso aqui foi feito de uma forma muito rápida e, como é que eu digo, rápida e improvisada. Então, você chega no seu professor de sociologia, filosofia, que inclusive parece que foi tirada das escolas, um absurdo. Mas sociologia, filosofia, biografia, história. Perguntem a eles e eles vão aprofundar-se com muito maior ênfase nesse assunto. Fala no nosso canal, é nóis. O tempo aqui é pequeno. Passa para frente esses vídeos aí, tá? Para vocês mesmos. Tamo junto. Tchau.